Oi pessoal, eu estou aqui no cume do vulcão Vila Rica, em Pucon. Eu fiz uma trilha até aqui e foi bem difícil chegar. Eu tive que ter bastante fôlego, persistência e teimosia. Esse vulcão é um vulcão ativo, mas agora ele está dormindo. E assim, com persistência se chega, né? Então, estou aqui, né? Tchau, obrigada!